Um caso semelhante aqui no Vale do Rio Doce, né? Uma mulher de 51 anos, ela foi presa, suspeita de usar documento falso em uma tentativa de fraude bancária. Olha lá a bolsona dela lá, o Belopi. O caso foi registrado na cidade de Caratinga. Ah, o Lucas Alves tem detalhes. É, a Gisele contou do homem que veio de Uberlândia aprontar ali no coronel Fabriciano. Você vai falar dessa mulher lá em Caratinga, né, Lucas? É isso, Nico. E essa mulher, ela veio do Espírito Santo, mais longe ainda, Nico. Ela veio, ela é natural de Valadares, mora no Espírito Santo, segundo a polícia, e veio para Caratinga e foi descoberta pelos funcionários da agência bancária que identificou irregularidades nos documentos dela. No RG, com a assinatura e também com a digital, que ela apresentou um documento entendido como falso pelos funcionários que acionaram a polícia e puderam constatar isso. Os funcionários da agência, eles perceberam, acionaram a polícia e a polícia conversou com a mulher que mentiu, né, disse que não era dela os documentos e que, mas depois, né, de muita conversa com a polícia, ela confessou o nome verdadeiro e também informou que o documento que ela estava utilizando era realmente falso. Segundo a polícia, a mulher disse que pretendia fazer a conta para poder fazer um empréstimo bancário. e ela, como eu disse, conseguiu esse documento falso na onde morava, no estado do Espírito Santo. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. É, pegou ali a rodovia, saiu em Caratinga, a distância ali de, o quê, uns 300 quilômetros do Espírito Santo até ali? É. Um vem do Espírito Santo para aprontar aqui, o outro vem lá do sul de Minas. É do Triângulo, na verdade, né, que é longe demais para aprontar aqui. Obrigado, viu, Lucas.